Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vlog junto com a minha mãe que tá ali dirigindo Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, viu pessoal? Seja tudo bem E pessoal, hoje vai ser um dia que eu não tô gostando muito Porque eu vou ter que tirar sangue, pessoal Fazer exame de sangue Sim Ai pessoal, assim eu gosto Eu prefiro tirar sangue do que tomar vacina, injeção Mas às vezes dá um medinho, né pessoal? Que na maquia assim dói bastante, né? Mas ela é corajosa, pessoal Ela faz esses exames, esse check-up A mediatra dela pede todo ano Então ela é uma boa menina Todo ano ela faz tudo certinho Aí vocês vão ver, vamos no 100 hoje, né? Como que vai ser, mas bora lá Pessoal, eu tô sem comer nada desde manhã Não, agora é só manhã, mas desde que eu acordei, né? Então, mas se você gosta desse vídeo, eu não gosto Já deixa aquele super like Pra você que não é inscrito Se inscreva-se e ative o sininho das notificações Pra ficar por dentro de todos nós aqui no canal, tá bom? Ah, e agora aproveita e me segue lá no Instagram Eu vou deixar passando aqui embaixo E o TikTok também, os dois vão estar passando aqui embaixo Então, agora sim Sem rolação Bora começar o vídeo Então, pessoal, a gente acabou de chegar aqui no laboratório Então a gente vai ver se vai poder gravar Só pelo menos um tiquinho pra vocês verem aí É, pessoal, então bora lá Bora lá Pessoal, a gente já chegou aqui no laboratório Então agora a gente vai aguardar E quando a gente chegar lá, minha mãe mostra pra vocês Então, pessoal, eu fiquei com um pouquinho de medo Como eu falei Eu faço a cada ano um check-up, né? Pra ver se tá tudo bem E assim que eu sentei na cadeira Eu senti um pouco de medo Aí teve que trocar de braço Porque o meu braço, pessoal Minha veia é muito pequenininha, muito fina Aí não achou no outro braço, no direito Teve que trocar com o esquerdo Depois, pessoal, eu fiquei mais tranquila E ela conseguiu achar a veia E aí ficou tudo bem Tá tranquila Mais ou menos Mais ou menos? Uhum Como que é seu nome, né? Pra mim, seguir você É de água, pra andar livre e seguir Nossa, mãe, tudo isso? É É, deixa eu Ela tem a mão leve, né? Tá bom, amiga? A tia vai soltar, tá? Você vai segurar o algodãozinho aqui agora Tá bom? Segura aí É, tirou de letra, tá vendo? Não tirou de letra não Ela chorou, gente É, um pouquinho, né? É, mas agora ela tá boazinha Ela viu que não dói, gente Viu, gente? Segura aí, segura Que vai acontecer É, mas agora ela tá boazinha É, mas agora ela tá boazinha Ela tá boazinha Ela tá boazinha Então, pessoal, a gente já saiu de lá E assim, pessoal Fiquei meio tensa, né? Porque fez um ano que eu não faço checar Porque todo ano eu faço Mas eu peguei uma enfermeira Com uma mãozinha de fada Com uma mão bem delicadinha, pessoal Então não deu nada Fabi, se você estiver assistindo esse vídeo Um beijo Adorei passar com você Aí, pessoal, também ela me deu um chocolatinho aqui, ó Muito bom, já até tomei tudo Tava muito bom Então, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um vlogzinho de manhã só Pra vocês saberem como foi Que eu tomei a voz É, tirei sangue Mãe É, pessoal Na verdade, a gente queria só gravar o... Ela vai fazer o exame, né? De rotina Que é... Todo ano faz o check-up Muito bem que me chorou Mas ela não chora Eu tô brincando, né, pessoal? Ela é boja Mas ela ficou tensa, né? Pelo tempo que tinha É, pessoal Então Deixa eu deixar aquele super like Pra você que não é inscrito Se inscreva Se inscreva no canal Isso Pra não perder nenhum vídeo novo aqui E ativa o sininho das notificações, tá bom? Porque aí o YouTube manda todas as notificações dos nossos vídeos Não é isso, mãe? Isso mesmo Aí segue a gente no TikTok e no Instagram Eu vou deixar o Instagram passando aqui embaixo Vai conferir lá os meus vídeos bem engraçados com o Enzo no TikTok, hein? Verdade Então Um beijo no coração de cada um de vocês Tchau e até o próximo vídeo Tchau, tchau, pessoal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto